O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão, recebeu visita da delegação da China para troca de experiências com o Brasil. O vice-ministro do Ministério da Justiça da China, Zhao Daqiang, e o ministro Francisco Falcão conversaram sobre o funcionamento dos sistemas jurídicos de cada país. Falcão apresentou a estrutura da corte à delegação. Eles receberam fotos da visita e o ministro brasileiro foi presenteado com um quadro chinês. Para o vice-ministro da Justiça da China, embora distantes, os sistemas judiciários têm muito em comum. O sistema judiciário do Brasil já tem uma longa história igual ao país. E a China mantém um sistema judiciário bastante parecido com o brasileiro. E durante a pesquisa dos últimos dois dias, constatamos um sistema judiciário bastante completo e sadio no Brasil. E desejamos promover a cooperação e parceria entre os colegas do setor judiciário dos dois países para defender melhor os direitos humanos, o sistema democrático, criar maiores benefícios para as populações dos dois países. Desejamos. 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 Desejamos.